Estamos chegando com mais um programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagos, também pela TV Com.br. É um prazer muito grande você que está conosco. Lembrar que este programa também, além da TV Sete Lagos, ele vai no ar também pelo Sete Lagos Play. Nosso aplicativo está à disposição para você na Play Store e também na Google Play. Estamos ao vivo também pelo nosso portal Sete Lagos Play. Quero abraçar a você de Sete Lagos que nos assiste não só pela TV, mas pela internet. Nosso programa também fica disponível no nosso canal do YouTube após a nossa primeira exibição. E este programa de hoje, em especial, a gente já combinou com o pessoal da TV Com. Ele vai ao ar na sexta-feira às 8 horas da noite para todo o Brasil que assiste pela Oi TV e também pela Sky. Prazer muito grande estar com vocês todos. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagos. Também da 5 Bits, tecnologia e informação em internet de Sete Lagos para todo o país. E também da Jean Carlo Imóveis. É só você acessar www.jkaimóveis.com.br. Nosso convidado hoje é de tamanha especialidade a vinda dele aqui. Por quê? É o prefeito de Sete Lagos. Felizmente nós conseguimos essa agenda com o Duílio de Castro. Assumiu a prefeitura há alguns dias e já está conosco aqui para falar um pouco desse início, né? Desse também processo que ele passou. Ele que era vice-prefeito e agora está como prefeito. Duílio já tinha um tempo que ele não voltava aqui na TV Sete Lagos, esteve aqui várias vezes antes e agora está aqui como prefeito. Duílio, prazer estar recebendo você aqui e que bom que nós estamos na TV Sete Lagos e também todo o Brasil pela TV Combr. É uma oportunidade para a gente falar de Sete Lagos. Prazer para a gente, Santiago, estar aqui novamente para poder falar um pouco do nosso trabalho, de todo esse processo. A garganta não está muito boa, mas nós estamos à disposição. Eu queria cumprimentar a todos que nos assistem, não só em Sete Lagos, mas em todo o Brasil. Pra gente é uma alegria muito grande que eu falo comigo que comunicação é o meio mais fácil de enxergar as pessoas. Gostaria de estar presente pessoalmente, mas quando não se pode, eu acho que a comunicação faz o seu papel. O seu papel de esclarecer, de informar e de aproximar também o poder público das pessoas. Isso aí. O Duílio tem uma missão muito grande de colocar Sete Lagos em seu lugar, que ela merece. Nós passamos por uma turbulência política muito grande nos últimos tempos, nos últimos meses, nos dois últimos anos. E a gente, na expectativa de que a cidade volte ao seu normal. De que pelo menos que ela volte a, pelo menos as pessoas, ter aquele orgulho de ser Sete Lagos, de poder ser bem atendido. Quando ele vai aí, por exemplo, na rede de saúde pública, a pessoa também possa ter a sua rua sem buraco. Que a pessoa possa, acima de tudo, conseguir um emprego. E a cidade deu uma diminuída no seu ritmo devido a uma grande turbulência. O Duílio também fez parte desse processo como vice-prefeito, mais quieto ali no canto. Mas, no final das contas, depois que tudo se definiu, ele acabou assumindo como prefeito. O processo de cassação, ele durou aí quase que dois anos e depois nós tivemos aí o prefeito Leônio Marcial, que se renunciou. E o Duílio deu prosseguimento no processo, venceu por 7 a 0 e foi conduzido à prefeitura de Sete Lagos aí, não mais como vice-prefeito, mas como prefeito. Duílio, eu queria que você fizesse um breve resumo dessa situação, que eu acredito que tenha sido também uma angústia muito grande pra você ter passado por esse processo todo. Como é que aconteceu pra você? Eu acho, ô Santiago, primeiro eu quero deixar bem claro que Sete Lagos, quem mais perdeu com todo esse processo foi Sete Lagos. É um processo que estava tentando anular a eleição, pelo uso indevido do meio de comunicação, um jornalista publicou uma matéria e queria dar a conotação que nós, tanto eu como o ex-prefeito Leônio Marcial, tinham a culpa de publicar uma matéria. Uma matéria que já era requentada, que já tinha sido publicada, republicada em outras eleições. E ainda fizeram mais ainda, além de tentar anular a eleição de Sete Lagos por uma matéria, uma única matéria, é bom deixar bem claro, uma única matéria, uma única edição, uma matéria requentada, e depois ainda se parramaram, que era por abuso do poder econômico, corrupção, tentando anular a eleição, conturbando todo o processo eleitoral. Porque, na verdade, tudo que aconteceu não tem nada a ver com má administração, corrupção, não tem nada. Foi um processo eleitoral que o impetrante alegou que ele tinha perdido a eleição, que publicou uma matéria, uma matéria requentada. Todo esse processo durou quase dois anos, e com a renúncia do prefeito, o ex-prefeito do Anicel, que, com certeza, ficou muito chateado com todo esse processo, e acabou perder um pouco de força política com a Câmara Municipal, levando a ele buscar um outro caminho que teria que ser de renúncia. Ele buscou um caminho de renunciar um direito que ele ganhou na zona, um direito democrático, mas, no que ele renunciou, lógico que eu, como vice-prefeito, e é bom deixar bem claro para as pessoas, que senão eles falam assim, ah, você era o vice-prefeito. O vice-prefeito, todo mundo sabe que o vice-prefeito é igual um jogador reserva. Ele participa do jogo, mas não tem como ele decidir uma partida, jogar, fazer gols. Na verdade, o vice-prefeito não tinha autonomia de gestão, porque isso é do prefeito municipal. Quando o ex-prefeito Leônimo Anicel renunciou, aí eu assumi, de fato, como prefeito de direito, e é lógico que eu assumi todo um processo, assumi todo o processo de defesa, não só do direito democrático que as urnas mostraram, mas também da minha imagem e do meu nome. Porque, como eu já disse, além de tentar anular a eleição, se esparramaram o que seria por caminhos indevidos de corrupção ou de abuso de poder econômico. E é lógico que todo esse processo, todos que acompanharam sabem que foi um processo muito desgastante, não só para mim, mas para toda a cidade. O prejuízo maior da minha imagem e, principalmente, da prestação de serviço de 7 de agosto foi muito comprometido. Mas a gente fica muito feliz que, quando o recurso nosso foi para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, na verdade não é STF, o STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, mas dentro do STE tem três membros, três ministros, que são do Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós ganhamos o nosso recurso de 7 a 0, isso foi muito importante, que não deixou dúvida nenhuma, porque não houve nenhum voto, nenhum voto contra o nosso recurso. Isso mostra que a nossa linha de defesa tinha razão. Que o processo, todo aquele processo, que aquela matéria publicada, como eu já disse no jornal, no único a edição, ele não trouxe o desequilíbrio, ele não trouxe o desequilíbrio nas eleições. Porque o que poderia anular uma eleição é se aquela matéria publicada, ela desequilibrou todo o processo. Na verdade, as pesquisas, não só as que nós fizemos, mas aquelas pesquisas feitas por outros órgãos, pelo Estado, os órgãos estaduais, como é o jornal O Tempo, foi registrada no TRE, todas elas mostravam a Santiago que era uma pesquisa, a pesquisa não houve desequilíbrio. Na verdade, o que deu nas pesquisas consolidou nas outras. Então, quando nós ganhamos o recurso de 7 a 0, nós tínhamos convicção que a nossa linha de defesa, nós teríamos sucesso nela. Por isso que nós fomos até o final, para mostrar, primeiro, defender a nossa honra e o nosso nome. E depois, fazer o que o 7 de agosto está precisando, que é trazer paz política para o 7 de agosto. Eu tenho esse papel. Além de administrar o 7 de agosto, nós precisamos fazer essa união do 7 de agosto política, para que não ocorra mais um processo tão desgastante para a população e um prejuízo tão grande para a cidade. Duílio, agora vamos falar das coligações que foram feitas, das parcerias que foram feitas, e da modificação desses grupos políticos. Por que se deu essa diferenciação toda? Vocês eram um grupo que se juntaram para se eleger com o Leone e você como vice. Parece que, com o passar do tempo, foi desfacelando tudo. Como você viu esse movimento também e como você vê essa situação que está hoje? Bom, eu acho que, dentro de um processo eleitoral, quando se une grupo, e é democraticamente, a ver se une grupo num projeto político. Foi montado um projeto político, onde nós fizemos a eleição de Leone Maciel, como prefeito, e do Ilho de Castro, como vice-prefeito. E é lógico, no decorrer da administração, o prefeito tem toda a autonomia de montar o governo do jeito que ele quer, e isso é do prefeito. Por isso que o cargo de confiança é do prefeito. E é lógico que quem dá as linhas, a direção da cidade, das políticas públicas adotadas, é lógico que é o gestor da cidade. No caso, hoje, como eu sou gestor hoje, como prefeito de Sete Lagos, eu tenho esse papel também de fazer, de qual que é o rumo que nós queremos levar a Sete Lagos e a administração pública. É lógico, amparado por um grupo político. São maneiras diferentes de administrar, de fazer gestão. Nossa gestão vai ser uma gestão compartilhada, nossa gestão vai ser uma gestão que nós faremos com as lideranças políticas da cidade. É importante, é democrático ouvir, porque um candidato a vereador que teve 500 votos, ele é uma liderança, 500 pessoas. Fala aí, eu estou nele, eu tenho que participar da administração. Como eu, para mim, não tenho dificuldade nenhuma, qualquer liderança ou posição que vier conversar comigo lá dentro da prefeitura, nós estaremos prontos para receber, ouvir toda a população. Nós temos que fazer uma administração muito consciente, com participação da Câmara Municipal, nós temos que ter essa aproximação com o Poder Legislativo, com essas lideranças que, com certeza, foram consolidadas nas últimas eleições. E, é lógico, ouvindo a sociedade organizada, o CDL, a Associação Comercial Industrial, o Síndico Mércio, nós vamos ouvir as faculdades, nós vamos trazer para nós, vamos trazer para nos ajudar a administrar a Sete Lagos, a sociedade organizada. Mas cada um tem um jeito de fazer política, a gestão. Nós vamos fazer diferente, até porque, do jeito que eu recebi a prefeitura, a gente vê que o modelo que foi implantado não funcionou. Porque Sete Lagos, do jeito que eu recebi Sete Lagos, com a Codesel devendo aproximadamente 23 milhões de reais, devendo quase 20 milhões à Previdência, devendo 16 milhões para a empresa de lixo, devendo 15 milhões de restos a pagar do 13º, devendo o empréstimo do BNDES feito no SAI, de 1 milhão e 200 mil por mês, desde outubro do ano passado, que não paga. Nós não temos fundo de participação no município, que foi dado em contrapartida de empréstimos vultuosos que foi feito em administrações passadas. Recebi a prefeitura gastando 57% de tudo que é recada com folha de pagamento. E a Lei de Responsabilidade Fiscal sabe que o máximo que pode gastar, o limite que pode se gastar é 53%. Então, e você sabe quem anda na cidade, é uma cidade maltratada, que infelizmente é um modelo que eu tenho que mudar. Esse modelo não deu certo. Então, hoje assumindo a prefeitura de Sete Lagos, nós temos que implantar um novo modelo. Porque o que foi implantado e implementado através das gestões, não posso falar que é uma gestão só, mas as gestões passadas, até porque houve vários empréstimos, então são um modelo que não funcionou. Porque eu estou recebendo a prefeitura, todo mundo sabe como receber na prefeitura uma cidade devendo e maltratada. Então, nós vamos fazer um modelo diferente. E esse modelo diferente que eu espero que dentro de seis meses, no máximo, as pessoas podem sentir a diferença. Não só da paz política que nós queremos trazer para Sete Lagos, que é importante e necessário. Mas dá uma cara nova para a administração, dá uma cara nova para Sete Lagos. E isso nós vamos implementar com políticas públicas direcionadas para o turismo, que eu acho que é o melhor dinheiro. É o dinheiro mais limpo. Que vem, as pessoas vêm, vê a cidade, tira foto, é bem acolhido em Sete Lagos. E depois eu não preciso de produzir escola, eu não preciso de produzir mais postos de saúde. E o dinheiro fica aqui. É o dinheiro mais limpo. Então, todas as nossas ações principais na prefeitura hoje, como gestor, como prefeito, vai ser direcionado para transformar Sete Lagos, que é uma cidade bonita, numa cidade turística. É isso que nós vamos colocar e vamos chamar a sociedade organizada para nos ajudar nessa nova gestão, nesse novo modelo de administrar. Isso aí. Duílio, um dos seus primeiros atos foi dispensar várias pessoas que faziam parte da prefeitura de Sete Lagos, principalmente... Não, não dispensar, exonerar os cargos de confiança. Exonerar os cargos de confiança. Quer dizer, ele precisava de fazer isso para quê? Para começar do zero e montar novamente uma equipe dentro desse parâmetro que ele disse de uma nova forma de governar. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Já já voltamos. Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagos e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagos e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a igrejinha no topo da serra. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre. Do alto da serra para o centro da cidade. O complexo da Praça Tiradentes, que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural em Oquindrumon e o Museu Histórico Municipal, preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagos foi transformada em Museu Ferroviário no ano de 2000. Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e um antigo vagão de passageiros da extinta RFFSA, com duas pequenas locomotivas. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as Lagoas, que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chacra e a mais famosa, Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Outro ponto turístico bastante frequentado é o complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Sete Lagoas também abriga uma raridade histórica. Considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais, com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo, a Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade. Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista. Hoje, nosso convidado é o atual prefeito de Sete Lagoas, Duírio de Castro. Ele já falou um pouco aqui sobre o início da sua administração, sobre o processo que ele passou e agora vamos dar sequência. A gente falou aqui que logo no seu primeiro ato, ele exonerou várias pessoas na prefeitura, justamente por causa de dois problemas. Um que é o alto valor da folha de pagamento da prefeitura de Sete Lagoas e outro que era para ele formar também a sua equipe de trabalho. Duírio, você já de cara teve esse ato e foi elogiado, às vezes, até por algumas pessoas que eu acompanhava como adversário seu. Qual o modelo que você vai instituir de administração? Porque a gente sabe que a prefeitura tinha uma folha que, principalmente no primeiro escalão, tinha várias pessoas com salário muito alto. Você vai manter o número de secretarias, o número de pessoas responsáveis com aquele salário alto ou você vai diminuir isso? Como é que vai ser? Bom, primeiramente, quando você assina um governo, o responsável, eu sou responsável diretamente e as prestações de contas que vão ser julgadas futuramente pelo Tribunal de Contas são minhas, são as minhas ações. Então, primeiro, eu preciso de uma equipe da minha confiança para trabalhar. Segundo, eu recebi a prefeitura, Santiago, gastando 57% de tudo que se arrecada com folha de pagamento. Então, nós precisamos de reduzir, porque a lei de responsabilidade fiscal fala que o máximo, quer dizer que eu tenho que gastar isso não, o máximo que eu posso gastar é 53%. Então, o primeiro ato meu, eu exonerei todos. Comecei pelos cargos de confiança. Exonerei todos os secretariados e exonerei todos os cargos de confiança. E agora, nós vamos fazer uma reforma, uma mini-reforma. Na verdade, nós vamos pegar 17 secretarias e vamos funcionar com 8 secretarias. Nós vamos dar um enxugamento na máquina e vamos trabalhar também nos cargos de confiança. Nesse primeiro mês, nós conseguimos fazer uma economia muito grande, muito significativa na folha. Nós nomeamos e autorizamos somente, somente o necessário. E eu sei que eu preciso de nomear algumas pessoas, alguns cargos para poder fruir mais rápido a máquina e a prestação de serviço. Mas eu precisava de conhecer a máquina. Para quê? Para que eu pudesse fazer o que funcionava em 17 secretarias, funcionar somente com 8. E isso não é fácil. Fazer essa engenhoca funcionar com 8 secretarias. Enxuta. Para quê? E continuar fazendo ações na cidade. E quem está acompanhando as ações que estão sendo feitas na cidade, a limpeza, entrando nos bairros da cidade, vão tapar buraco agora nos bairros da cidade. Hoje eu estive no Verde Vado, no Verde Vado, aquelas ruas do Verde Vado, retomar as obras do bairro Verde Vado. Conseguimos em um mês selecionar todas aquelas famílias do programa Minha Casa Minha Vida, entregar aquelas casas. Já estamos em fase final para poder resolver o problema do terminal urbano no centro da cidade. Nós estamos fazendo vários projetos. Fizemos essa semana agora, estamos fazendo essa semana, o mutirão da catarata. São quase 250 pessoas que estavam na fila para fazer cirurgia de catarata. Pessoas que poderiam ficar cegas por falta de uma cirurgia de catarata. Nós estamos já... foi o primeiro ato nosso da saúde, a primeira ação mais forte da saúde. Foi fazer esse mutirão da catarata, como nós também vamos fazer outros mutirões. Mutirões que nós vamos fazer cirurgia de veias, fazer mutirões para cirurgias de vesícula, que as pessoas sofrem muito com as cólicas. Então nós vamos fazer um trabalho de mutirões. Então nós vamos fazer várias ações dentro da cidade. É lógico, como eu já disse, sem recurso financeiro. Ou muito mais na criatividade do que com dinheiro. Que dinheiro, do jeito que nós recebemos a prefeitura, como eu já disse aqui, muito endividada e uma cidade maltratada. Mas nós conseguimos, só para você ter ideia, nós conseguimos fazer a cirurgia, toda a cirurgia de catarata, sem tirar 10 centavos do nosso recurso aqui da saúde. Todas essas cirurgias estão sendo custeadas via programa do Estado. E assim nós vamos fazer. É na criatividade que nós vamos implementar. Então nós estamos fazendo um modelo mais enxuto. Exoneramos todos os cargos de confiança. Vamos adequar a folha de pagamento dentro da lei de responsabilidade fiscal. Você pretende gastar quantos por cento com a folha de pagamento? Se eu gastar o máximo de 53%, eu ainda fico sem dinheiro para fazer ação nenhuma. Então eu tenho que abaixar mais essa folha. Para eu ter pelo menos dinheiro de contrapartida, se eu conseguir recurso do governo federal, eu tenho ido a Brasília e tenho promessas, compromissos de chegar recurso. Eu preciso de dar uma contrapartida nesses convínios de 10%. Então eu preciso de recurso. Então nós estamos mandando alguns projetos para a Câmara Municipal, prorrogando a anistia do ISS, do IPTU até setembro. Nós estamos mandando um projeto para a Câmara, para anistiar todas as pessoas que construíram irregularmente em Centro de Agosto. Elas vão ter uma possibilidade de regularizar suas construções. E nós estamos mandando outros projetos para alinhar alguns imóveis, terrenos da Prefeitura, porque elas não dão conta nem de cuidar. Nós estamos mandando para a Câmara para alinhar esses imóveis. Para quê? Para a gente poder pelo menos pagar a Previdência. Porque a única coisa que se pode pagar com bens alináveis é a Previdência. Mas em compensação ela desafoga o município para poder, o dinheiro que se gastaria com a Previdência, prestar outro tipo de serviço à sociedade. Porque a Prefeitura nada mais é do que uma prestadora de serviço. Então não adianta você ter muitos terrenos e a pessoa está aí morrendo com câncer de próstata, dando aneurisma, pessoas que estão precisando de ficando cegas para cataratos. O que adianta você ter um terreno? Isso é a mesma coisa na sua casa. Eu tenho muitos bens imóveis, mas não tenho dinheiro para tratar da saúde. Então é isso que nós estamos fazendo, levar uma cidade para cuidar da saúde de Sete Lagos. Nós estamos implantando Sete Lagos acontecendo. E vai acontecer. Quem acontecer os últimos... Mas essa questão dos terrenos, você acha que a Prefeitura vai disponibilizar? Quantos por cento do que ela tem de terreno parado? Na verdade, hoje eu não sei certo o que nós estamos levantando ainda. Mas a Prefeitura hoje deve ter mais de 300 mil metros quadrados de terrenos esparramados dentro da cidade. Que você, de alguma maneira, fica gastando dinheiro para evitar invasão, fica gastando dinheiro para poder fazer limpeza. Infelizmente, nós não temos o que fazer com tanto terreno, nem temos como cuidar. Então é muito mais fácil isso voltar, voltar em produtividade de serviços à sociedade, do que ficar parado sem o que fazer. Isso é a mesma coisa de um cidadão que tem 10 lotes, ele não mora em nenhum e fica com uns 10 lotes parados, que não sabe o que fazer. Pagando imposto. E isso a Prefeitura também é a mesma coisa. Ela tem muito terreno e não tem o que fazer com tanto terreno. Porque quando você faz uma escola, quando você faz um posto de saúde, às vezes você gasta 4 mil metros, 5 mil metros ou 10 mil metros. Nós estamos falando de mais de 300 mil metros quadrados. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar colocar uma parte desses bens imóveis em função da prestação de serviço para o município e para a sociedade. É uma proposta que vai para a Câmara, que nós estamos já terminando, vamos para lá, para tentar equilibrar o caixa, a parte financeira da Prefeitura, para dar um menos da possibilidade de prestar um serviço de qualidade na sociedade setilagoana. Mas, lógico, isso aí nós vamos aguardar a apreciação da Câmara Municipal. Mas nós estamos fazendo o nosso papel, que é mostrar, dar iniciativa, mostrar que tem possibilidade, tem condições da gente administrar setilagoas, muito mais na criatividade do que com o dinheiro. Qual será a sua logística de trabalho? Você como prefeito, oito secretários, abaixo dos secretários vai ser o quê? Como é que vai ser o atendimento à população? Você vai ter pontos para atender a sociedade? Como é que vai ser isso? Na verdade... Você é um prefeito mais popular. Na verdade, eu sou um prefeito mais popular, mas eu sou muito linha dura, principalmente no que tange gastar o dinheiro público. Eu sou linha dura mesmo. Às vezes, eu sou até rígido demais. Mas é necessário, principalmente nesse momento. Na verdade, eu não vou ter um secretário. Na verdade, eu vou ter oito super secretários. Nós estamos unindo duas, três, quatro secretarias e colocando para um secretário administrar. Eu não sou prefeito, não vou administrar 17 secretarias, presidente do SAI, presidente do SEU TUR, presidente do COASA, presidente do CODESEL. Eu sozinha... Não, eu vou descentralizar isso. O caso da Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos criando a Secretaria do Desenvolvimento, Meio Ambiente, Turismo e Agricultura. Nós temos quatro pastas para um secretário tomar conta. E eu fiz um decreto. Todo secretário meu, todo, ele é gestor. Ele também é gestor. Então, eu falo com ele, a hora de assinar qualquer documento, você também é um gestor. Você também é responsável. Então, você também pode ser criminalmente responsabilizado. Então, ele vai cuidar de quatro secretarias. Nós estamos unificando a secretaria... Mas essas quatro que estão em uma, você tem um secretário. Mas você tem um funcionário responsável, por exemplo, de espécie de um coordenador, alguma coisa? Não, antes eu tinha quatro secretários. O caso, por exemplo, da Secretaria de Educação. Eu peguei Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e de Esporte. Aí eu estou unificando todas as três secretarias. Então, eu queria na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Então, eu vou ter um secretário e dois subsecretários. Então, eu vou ter a direção de um secretário e dois subsecretários dando suporte às secretarias. Então, a mesma coisa eu vou ter lá na Secretaria de Meio Ambiente, desenvolvimento. Eu vou ter um secretário das três passas e vou ter um subsecretário para o turismo, um subsecretário para a agricultura e um subsecretário para o desenvolvimento. Mas sob a direção de um secretário. Então, na verdade, nós estamos fazendo essa engenhoca diminuir para que esses secretários, o que eu falo, são super secretários, me ajudarem a administrar a Santa Rosa. E aí, é lógico, isso no primeiro momento. E também vamos, como eu já disse, vamos buscar a parceria pública e privada. Vamos buscar as parcerias com a iniciativa privada. principalmente explorar os espaços públicos. A prefeitura, o município, tem os melhores espaços públicos. Temos os melhores espaços públicos. Nós vamos chamar a sociedade para nos ajudar a administrar esses espaços. E é lógico que, através dessa administração em parceria com a sociedade, produzir políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então, é assim que nós vamos fazer. Enxuta, mas com participação, uma prefeitura, uma administração participativa. Principalmente com a sociedade organizada de 7 de agosto. Pois é, mas aí no caso, para diminuir a folha, você tem que diminuir também um pouco o número de funcionários. Você vai, nessas secretarias, ter uma certa redução do número de funcionários da prefeitura? Na verdade, eu tenho que, para diminuir o número de funcionários da prefeitura, eu tenho que fazer um outro trabalho sem dinheiro, que é construir um centro administrativo. Que é uma obra que deve custar, talvez, uns 30, 40 milhões. Porque nós estamos falando de 20 mil metros quadrados para abrigar toda a prefeitura. E eu preciso fazer isso sem gastar dinheiro, porque eu não tenho dinheiro. Então, nós temos que fazer a criatividade. Porque quando eu tenho pedaço de prefeitura para todo lado, só para as pessoas entenderem, quando eu tenho uma secretaria, como é de assistência social, na Quintino Bocaiúva, eu pago lá aluguel, água, luz, telefone, eu pago internet, eu pago um rondante, uma pessoa para limpar, eu pago um guardinha para levar papel, eu pago um motorista para levar o secretário, motorista, cargas, gasolina. Então, na verdade, você tem pedaço de prefeitura hoje para tudo quanto é lado. E não tem como você mandar embora, diminuir muito o número de funcionários, porque você vai desassistir a prestação de serviços à sociedade. Então, qual que é a maneira de fazer isso? Fazer um centro administrativo. Nós vamos fazer um centro administrativo, porque o rondante que está no centro administrativo é o mesmo. Se você pegar o telefone, é o mesmo telefone, só com o PABX. Nós vamos construir, até a internet é a mesma. Nós vamos colocar lá, fazer acima do centro administrativo, nós podemos colocar uma usina fotovoltaica, que é capaz de produzir energia para abastecer toda a prefeitura de Sete Lagoas. Então, nós podemos fazer ela, nós vamos fazer sem gastar dinheiro. Nós vamos usar os espaços que nós já temos, e nós vamos chamar, através de um chamamento no mercado licitatório, as pessoas que querem investir ou que querem fazer. E é lógico que depois nós entregaremos o que nós temos, que é os prédios da prefeitura, que ela tem, os imóveis que a prefeitura tem. Ele acaba de fazer o centro administrativo, nós mudamos para lá, entregamos esses imóveis e o restante, o que faltar, nós fazemos uma carteira a longo prazo, porque a economia que vai nos dar durante esse período, eu não vou gastar talvez a metade do que eu vou pagar de prestação de uma carteira para frente. Eu vou economizar muito, tendo uma energia fotovoltaica, uma usina de energia fotovoltaica, para deixar de pagar energia elétrica, e mais do tanto de aluguéis e tudo, funcionários, que nós vamos deixar de pagar. E isso vai dar uma economia muito grande para a máquina administrativa, simplesmente, como eu já disse, na criatividade. Nós não vamos gastar nada nosso no primeiro momento para fazer o centro administrativo. Mas você tem mais um ano e três meses de governo. Qual o mês que você vai ficar pronto? Ou isso é para o próximo andado? Bom, primeiramente, independente de eu ter seis meses, um ano, um ano e meio, eu não estou fazendo uma coisa para mim, eu estou fazendo uma coisa para Sete de Agosto. Independente de eu estar prefeito nesse momento, eu não vou estar prefeito a vida inteira. Então, eu tenho que dar o pontapé inicial, como gestor da cidade, para tomar ações de gestão. Eu fui vereador por dez anos, fui presidente da Câmara por dois anos, fui deputado estadual por quatro anos. Fui vice-prefeito e hoje eu estou prefeito. Sou formado em administração de empresa e pós-graduado em políticas urbanas. Então, eu tenho que pegar toda essa experiência que eu tenho e colocar em função de dar o pontapé à direção de uma administração de uma gestão, independente de quem vier depois de mim. Porque eu não estou fazendo isso para um gestor que vier depois de mim. Mas não é no seu governo agora? Não, eu estou fazendo isso para a cidade. Então, para a cidade e o que eu acho que é necessário nesse momento. Então, para o meu governo agora, só para você ter ideia, isso já está bem adiantado. Porque nós já estamos, nós já conseguimos a negociação com aonde que vai ficar a prefeitura, né? E também já conseguimos 70 mil metros quadrados. 70 mil metros quadrados, aonde que vai ficar todo esse complexo. Nós vamos ganhar esses 70 mil metros da prefeitura. Já conversamos com a família, com o dono do terreno, bem próximo do centro da cidade. E agora nós já estamos em fase de elaborar o projeto. O projeto está sendo elaborado. Como que vai ser esse centro administrativo? Então, nós acreditamos que bem próximo aí, bem próximo no começo da administração, nós já estaremos fazendo um chamamento no mercado para achar empresa ou investidor que queira construir a prefeitura municipal para nós. Então, nós estamos muito mais adiantados. Então, isso pode estar sendo realizado dentro desses um ano e três meses? Ah, não, isso aí com certeza. Nós vamos iniciar as obras dentro do nosso período. É lógico, pode ser que nós não conseguimos fazer em um ano e três meses, né? Mas ela, independente disso, ela está sendo construída para quê? Para fazer o que é necessário no momento. Que é unificar, e até para a população, nós vamos unificar toda a prestação de serviço, toda a secretaria, a administração do SAI, a administração do FUMEP, a administração de Codesel, tudo no mesmo lugar. E muito mais do que isso. As pessoas que precisarem de resolver alguma coisa, não tem que ir aqui, vai para lá, chega lá, manda para cá, manda para cá. Ela vai chegar num único ponto, na prefeitura municipal de Sete de Agosto, no centro administrativo, aliás, vai resolver todos os seus problemas. E mais ainda, nós vamos tirar do centro da cidade, a secretaria de saúde, vamos tirar a SECOM ali na beira da Lagoa, nós vamos tirar a prefeitura do centro da cidade, nós vamos tirar a administração, três andares do Banco Brasil, que funciona a prefeitura, e vamos levar para um centro administrativo. Fora do centro de Sete de Agosto. Bem próximo, mas fora do centro. O que vai acontecer? Nós vamos desafogar o trânsito do centro da cidade. Nós vamos trazer qualidade de vida para as pessoas. Esse é o projeto. Além de economizar, nós vamos melhorar o trânsito de Sete de Agosto. Então, mas já está aí em caminho, tem um mês só que nós tomamos posse, mas já está bem adiantado alguns projetos. Isso aí, mudanças em vista, então, em Sete Lagoas, inclusive mudanças pensando que a cidade se transforma em uma cidade turística. Vamos falar isso no próximo bloco. Já, já nós voltamos. O Hospital Nossa Senhora das Graças nasceu em 1880. De lá para cá, se tornou referência em saúde para a população de Sete Lagoas e também da região. Atualmente, é aqui que mais de 650 mil pessoas de mais de 35 municípios buscam atendimento de alta e média complexidade nas mais diversas especialidades médicas. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. No Hospital Nossa Senhora das Graças, funciona a única maternidade da região, referência para pacientes de mais de 35 municípios. Por mês, são cerca de 400 partos e mais de 15 mil atendimentos a gestantes, independente se elas têm plano de saúde ou não. Aqui, mãe e filho recebem total assistência. A segurança do paciente e a qualidade no atendimento são valores que o Hospital Nossa Senhora das Graças carrega consigo desde a sua fundação. Por isso, o hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. Só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Estamos de volta ao nosso programa hoje, hoje em caráter especial, nós temos também o terceiro bloco. Estamos recebendo aqui o prefeito Duílio de Castro falando sobre a sua administração, falando sobre esse novo posicionamento de Sete Lagoas. A gente já falou aqui de vários temas e vamos falar agora também nessa ideia de transformar a cidade em uma cidade turística, que é o principal objetivo do atual prefeito. Duílio, para que as coisas aconteçam, muitas delas, você precisa de aprovação dos seus projetos na Câmara de Vereadores. Na coletiva de imprensa, você disse que dentro de alguns dias você teria grande parte da Câmara com você, te apoiando, porque você já foi presidente de Câmara, você tem um bom relacionamento com vários vereadores. Como é que está esse trabalho com os vereadores? Acho que está muito bom, acho que o nosso relacionamento tem que ser sim. A Câmara Municipal é um poder legislativo, a nossa democracia, nós temos três poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Por mais que existam dois poderes, o Executivo e o Legislativo, eles têm que ser harmônicos. E é assim que nós estamos levando a conscientização, as conversações com a Câmara Municipal. Não tem dificuldade nenhuma de ter maioria na Câmara, não. Hoje nós temos lá já muito mais do que nós necessitamos para aprovação e queremos estar todos no mesmo sentido, de apoio ao Prefeito Municipal. Nós queremos os vereadores em apoio aos projetos para Sete de Agosto, em apoio à cidade. Eu não estou falando de que nós não vamos mandar nada, não queremos nada, não queremos fazer nada ilegal, nós queremos fazer propostas que podem ser enriquecidas, podem ser amadurecidas e é um direito que o Legislativo tem de colocar emenda, melhorar a matéria ou não. Nós vamos fazer algumas propostas que são de iniciativas do Executivo, que não pode ser por iniciativa deles. Nós vamos mandar para lá e é lógico que elas podem amadurecer. Mas sempre em sintonia, conversando, nada por imposição, nem nada. Nós vamos ter um bom relacionamento com o Legislativo, que o Legislativo faz um papel muito importante, que é o papel de fiscalizar o Executivo. Nossas contas, nossos dados, nossos números, nossas ações estão abertas para os vereadores, estão abertas para a cidade inteira. Nosso papel lá é de mostrar com transparência, mostrar todos os números, a realidade da Prefeitura de Sete de Agosto. E tanto é que eu preciso, é que cada um, quem tiver ideia, pode ser oposição, pode ser prefeito, ex-prefeito, quem disputou a eleição conosco, na Prefeitura não é minha, não. Lá está de portas abertas para receber todos, quem tiver criatividade, quem quiser dar uma ideia, que pode ser amadurecida. Nós queremos que venha mesmo, que traga essas ideias. Porque nós temos a administração de Sete de Agosto, com muita criatividade, já que nós não temos dinheiro. Então, toda ideia, toda sugestão é bem-vinda. Então, a Câmara Municipal, como representante do povo, é um Legislativo que, com certeza, tem uma afinidade muito grande. Já fui vereador com vários vereadores que estão lá dentro da Câmara. Então, não tem dificuldade nenhuma. Nós estamos mostrando que nós queremos é o bem para Sete de Agosto. Você escolheu, parece que o primeiro secretário que você nomeou foi o seu grande amigo, o pastor Fabrício. Uma secretaria muito importante. Por que a escolha dele e qual a visão sobre essa secretaria? Bom, primeiramente, nós sabemos que Sete de Agosto tem potencial para três segmentos importantes. Nós temos, Sete de Agosto tem potencial para ser uma cidade industrial, que ela está consolidando automaticamente, porque nós somos o quinto entroncamento logístico do Brasil. O que que quer dizer isso? Nós somos uma cidade que nós temos infraestrutura, nós temos hoje a linha ferroviária, tanto a Bitola Estreita como a Larga, nós temos hoje, nós estamos a 40 minutos de um aeroporto internacional, nós temos uma estrada duplicada até Curvelo, o treino de Curvelo que desgalha para o norte de Minas, afora. Nós temos uma cidade que está duplicada com Belo Horizonte, com a economia mais forte da região sudeste, duplicada com a maior economia da América Latina, que é São Paulo. Nós não estamos duplicados com o Rio de Janeiro, mas temos duas pistas, pista dupla lá, duas pistas de cada lado para ir para o Rio de Janeiro. Nós temos faculdade, nós temos água, nós temos terra, nós estamos aqui à beira da BE 040. Então ela se consolida como uma cidade industrial por natureza, por ser uma cidade, igual eu já disse, o quinto melhor entroncamento logístico do país. Nós estamos consolidando também naturalmente como uma cidade educacional, com a vinda da área de biologia, que é as áreas de odontologia, medicina. A 7 de agosto, questão de faculdade, está se consolidando como uma cidade universitária. Mas nós temos hoje um outro potencial, que é muito importante, talvez um dos mais importantes do Brasil, não. É um dos mais importantes do mundo. Nós somos uma cidade muito bonita, mas nós não temos ações para transformar essa cidade bonita em uma cidade turística. Então o foco nosso principal agora é transformar a Sete Lagoas, dar o pontapé inicial para transformar ela em uma cidade turística. Por isso que o nosso foco principal da administração é esse. Para isso nós precisamos fazer várias ações. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem andado na cidade, sabe com que a nossa cidade está maltratada. Então a primeira coisa que nós precisamos é ter muita criatividade para dar um banho de loja em Sete Lagoas. Porque quem vai investir em uma cidade, como está feia, maltratada, como deixar o Sete Lagoas? Então nós vamos começar a dar um banho de loja em Sete Lagoas. E nós vamos iniciar por onde? Para onde todo mundo fala mal, que fala que a entrada de Sete Lagoas é muito feia, a entrada de Sete Lagoas não condiz com o tamanho da cidade. Então nós vamos começar a mexer na entrada da cidade. Já estamos fazendo projeto com muita criatividade. Nós vamos começar a dar um banho de loja na entrada de Sete Lagoas. E aí a loja que avançando para dentro de Sete Lagoas, vamos mexer em alguns pontos de Sete Lagoas, que uns vão ser mais discutidos, mas muitos nós vamos ter que levar em audiência pública. Mas nós vamos mexer em vários pontos de Sete Lagoas. Mas o foco principal para a gente buscar o investidor, ao menos para as pessoas terem vontade de investir, atrair a vontade do investidor, a primeira coisa que precisamos fazer é o quê? Pegar a cidade, ser uma cidade agradável, bonita, que as pessoas tenham vontade de investir na cidade. Trazer um empreendedor para cá, para me trazer para cá, eu preciso mostrar a cidade. E eu mostrar uma cidade feia, eu não vou conseguir investidor. Então nós vamos começar a dar um banho de loja na cidade, e bem rápido, sem dinheiro, com criatividade, junto com a parceria com a iniciativa privada. Eu acho que Sete Lagoas, tendo no máximo seis meses, já vai ver a diferença de uma administração para a outra, principalmente pelo foco que nós estamos pegando, o foco principal, que é o turismo. E é lógico que Sete Lagoas, nós queremos qualquer lugar que ela é. A oitava economia do estado de Minas Gerais, e mais que isso, uma cidade turística tão próxima aqui, que as pessoas sintam, não só os moradores, sintam vontade de ter orgulho, de falar assim, eu sou de Sete Lagoas, mas que os turistas também venham e tenham vontade de ficar aqui, de gastar o seu dinheiro, de gerar um emprego aqui dentro de Sete Lagoas. Esse é o foco principal nosso, é o turismo, é o melhor dinheiro, é um dinheiro limpo, é um dinheiro que gera emprego, é um dinheiro que eu não preciso de fazer escolas, eu não preciso de fazer posto de saúde, é um dinheiro que vem, as pessoas vêm, vê a beleza, gastam dinheiro, tiram fotos, e levam a lembrança, e levam o nome de Sete Lagoas. Esse é o nosso papel, esse é o nosso foco principal. Agora, para isso, vou precisar de um carinho especial, sobre a Secretaria de Cultura, e também da de Turismo, como que essas duas vão ser tratadas? Na verdade, só complementando o comentário passado, e essa Secretaria, por que nós convidamos hoje o vereador Pastor Fabrício para assumir essa Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, de Turismo e de Agricultura? Por que nós convidamos ele? O jovem, talentoso, foi eleito muito bem, já foi reeleito, está novo, está com conforto, tem muito contato, é habilidoso, está sobressaindo muito bem, por isso que ele veio para cá, veio para poder ajudar, contribuir nessa Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, e Agricultura e Turismo. O foco principal do turismo ali, ali vai ter um foco principal. É lógico, em hora de tomar uma proporção maior, nós vamos ter que desmembrar o turismo daquela Secretaria lá. Mas, nesse primeiro momento, não há necessidade disso. Nós vamos julgar a Prefeitura, nós vamos gastar. Na medida que nós formos crescer no turismo, é que já vai desagregar ela dessa Secretaria, ela pode até vir a virar uma outra Secretaria com mais força ainda. Mas não é o momento ainda. É o momento agora de conter despesa e ir na criatividade. Eu conversei recentemente com o prefeito de Caetanópolis, que disse que quer transformar Caetanópolis numa cidade de turismo de eventos. Sete Lagoas também tem uma característica muito boa com relação a eventos, e a parte cultural muito forte. Você pretende também explorar isso, criar uma agenda, como, por exemplo, a cidade de Curvelo tem uma agenda anual, que você já sabe, desde o início do ano, todos os eventos que vão acontecer na cidade. Você pretende organizar isso também? É lógico que nós temos que organizar. Quando a Secretaria de Cultura está unificando com a educação e com o esporte, não quer dizer que ela está tendo menos expressão, não. Nós vamos criar um calendário dentro de Sete Lagoas, é importante deixar isso, igual aconteceu o evento agora, nesse mês que eu assumi, nós tivemos vários eventos importantes, que é uma das coisas mais importantes para o turismo. São eventos que as pessoas vêm, deixam recursos, participam, como foi a gravação da Paula Fernanda, gravamos o DVD dela em Sete Lagoas, nós tivemos um público invejável para qualquer cantor, maravilhoso. depois nós tivemos um outro evento em Sete Lagoas, que se chama Engenharia das... O que é Engenharia das... É um evento que teve mais de 8 mil estudantes de engenharia aqui em Sete Lagoas. Aí eu não estou falando nem de parente, de namorada que veio junto, não. Nós tínhamos os hotéis, as pousadas, os sítios alugados. O meu filho estuda engenharia lá na FUMEC. Só lá em casa, tinha 15 estudantes de engenharia e dormindo lá na casa. Você viu o tamanho que foi o evento dentro de Sete Lagoas. Além disso, arrecadamos mais de uma tonelada de alimentos que nós vamos fazer a doação agora para o Hospital Nossa Senhora das Graças, para ajudar o Hospital Nossa Senhora das Graças. Tivemos o Cerveja Gerais nesse final de semana. Cerveja Gerais nesse final de semana. Tivemos o Calda Lú, na Sete Santa Helena. Eu vim desse evento da Sete Santa Helena, eu vim nele, era 10 horas da noite. Eu cheguei lá às 7 horas da noite, às 19 horas. Eu voltei, era 10 horas da noite. A subida, a subida da Sete Santa Helena. Mas, tanto Faga Perimental de um lado, como do outro, lotado de carro querendo subir a Sete Santa Helena. E lá em cima já estava muito cheio. Então, essas ações que nós vamos continuar fazendo, nós vamos fazer um cronograma, nós vamos fazer um calendário, não que vai ser oficialmente, o calendário oficial, mas não vai acontecer só isso. nós vamos ter outros eventos acontecendo dentro de Sete de Agosto. Mas nós vamos ter um calendário oficial dentro de Sete de Agosto para que esses eventos possam ser feitos com muito mais força e com muito mais apoio e que as pessoas também já possam fazer um cronograma quem quer vir para Sete de Agosto nos eventos. Elas sabem que naquelas datas vão acontecer nesses eventos. E é lógico que a Prefeitura Municipal tem o seu papel principal de dar direção, de ajudar, de participação mais efetiva para que esses eventos aconteçam com mais com mais força, com mais afinco, com mais participação de todos, divulgação. E isso é lógico fazer Sete de Agosto, fazer o que aconteceu, igual com a Engenharia, os hotéis, tudo lotado, é muito recurso. Se calcula que só nesse projeto do Engenharia deve ter circulado dentro de Sete de Agosto de alguma maneira que a pessoa gastou no supermercado, posto de gasolina, hotel, pousada, nós calculamos que deve ter circulado dentro de Sete de Agosto um recurso em torno de 3 milhões de reais do dia 20 ao dia 23 desse mês que passou. Então é isso que nós queremos com Sete de Agosto, uma cidade bonita, acolhedora, uma cidade direcionada com suas ações para o turismo, para eventos, e isso é lógico que vai fazer Sete de Agosto, levar o nome para Sete de Agosto, cada vez mais forte para o turismo. Muito bem, nós já vencemos o nosso prazo, tem vários outros assuntos aqui, vou te convidar para voltar o mais breve possível para a gente continuar falando sobre Sete de Agosto, porque eu acho que uma das partes importantes de tornar a cidade turística é a comunicação. Então a gente está hoje falando para Sete de Agosto, falando via internet para todo mundo e também pela TV Com, para todo o Brasil através da Oi TV e da Sky. Então eu acho que comunicar é como se dizia o Chacrino, quem não se comunica se estrumbica. Estamos aqui para comunicar e dizer para as pessoas de todo o país que Sete de Agosto é isso aí, é uma cidade maravilhosa, bonita e que está se preparando para receber a todos. Duílio, quero agradecer você e espero que todo mês você venha aqui falar, trazer boas novas sobre Sete de Agosto. Bom, para a gente é um prazer muito grande estar aqui falando um pouco da nossa gestão, de qual o caminho que nós queremos levar a nossa gestão. É lógico que agradecer nesse momento a toda a equipe de trabalho, aos funcionários por comprometimento nesse primeiro momento, que sabemos que muitos estão trabalhando sem ser nomeados, às vezes recebendo salário mínimo lá na prefeitura, mas está dando o seu papel na hora certa e vão ser reconhecidos. Mas esse primeiro momento é de sacrifício mesmo. mas pode ter certeza, Santiago, esse trabalho vai ter uma repercussão muito mais rápida e muito mais do que isso. Vai dar o pontapé inicial para fazer Sete de Agosto se transformar em uma cidade turística. Então, hoje eu não falo para Sete de Agosto, eu sei que esse programa vai ter um alcance muito maior no Brasil. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar todos. A você, de todo o Brasil que está nos assistindo, venha conhecer Sete de Agosto, você vai ver que é uma cidade muito bonita, muito acolhedora. E a você, a população de Sete de Agosto, faça a sua parte. O turismo, o turista quer ser bem acolhido, quer ser paparicado, todos nós gostamos de ser paparicados, todos nós gostamos de carinho, de atenção. Faça a sua parte, receba de braço aberto, acolhe o nosso turista, porque ele é a diferença para a geração de emprego, talvez do seu filho. Vamos juntos, vamos mudar Sete de Agosto. Sete de Agosto vai acontecer. É isso aí. A gente tem vários pontos turísticos muito interessantes aqui. Vamos começar lá em cima, pela Serra de Santa Helena, nós temos aí a Gruta, nós temos o Parque da Cascata, nós temos as nossas lindas lagoas, nós temos eventos maravilhosos no ano todo. Então, venha conhecer Sete de Agosto, porque realmente é uma cidade maravilhosa. E você que mora aqui, aproveite mais. Eu tenho certeza, tem muita gente que mora em Sete de Agosto e nunca foi na Gruta Rei do Mato. Vale a pena explorar melhor essa cidade. Um abraço para você e até o próximo programa Santiago Entrevista. Tchau, 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 tchau Tchau.